Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí Sérgio Baldes, beleza? Esse é o Trip Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yotobas e nesse vídeo a gente vai ver a previsão de escorpião para janeiro de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Escorpião, previsão para janeiro de 2017 Janeiro vai ser um pouco confuso para o escorpião De repente, você vai tentar resolver vários problemas de uma vez só Mas só vai levar a confusão e ficar emaralhado na situação Em vez de resolver os problemas cientificamente Faça uma lista de todas as tarefas que precisam ser feitas e ordene por prioridades Dessa forma, o trabalho será mais fácil para si mesmo Fazer uma pausa para ser uma coisa positiva terá mais tempo para si mesmo Para que possa pegar no seu tempo e pensar sobre o que realmente quer Pode aguardar por uma recompensa ou elogio Existe uma oportunidade do seu patrão Está bem disposto Se está a considerar arranjar um novo hobby Agora é a altura de começar Palavras de sucesso para escorpião É lutador, observador, claro e evidente Empático com os outros Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui Obrigado 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 Obrigado